De soco tirou a bola na área, Renato Gonzalez, deu condições, olha o chute, goooooool! Reis para a ponte, para a festa dos poucos torcedores da ponte, aqui na Arena Joinville, diminui a ponte preta com Reis no chute, forte cruzado, rasteiro, sem chances para o Edson Bastos. Dois para o Coritiba, um para a ponte preta.